Deixa eu falar agora de um caso muito interessante. Um estudante de 12 anos, na cidade de Carmo do Rio Claro, no sul de Minas, encontrou uma pepita de ouro durante uma excursão da escola na mina de ouro Presidente Tancredo Neves, em São João del Rey, no Campo das Vertentes. A pepita tem meio grama e 24 quilates, a mina tem 70 metros de profundidade e está desativada há mais de 100 anos, gente. Apesar disso, os especialistas afirmam que ainda há muito ouro no local e que encontrar pepitas não é muito difícil não, viu? Vamos ver isso aí, balança! Ela é bem pequena, tem aproximadamente meio grama, mas não passou despercebida aos olhos desse garoto de 12 anos, que mora em Carmo do Rio Claro, no sul de Minas. A pepita estava cravada em uma rocha da mina de ouro Presidente Tancredo Neves, que fica em São João del Rey, no Campo das Vertentes. O adolescente estava em uma excursão da escola e o grupo participava de uma visita cultural à mina quando ele percebeu algo brilhante em uma das rochas. Ele avisou os colegas e também ao guia turístico. O responsável pela mina foi chamado e confirmou que se tratava mesmo de uma pepita de ouro. Ela foi retirada da rocha e entregue à direção da escola onde o garoto estuda. O professor de história do adolescente, que é responsável pela excursão da turma, disse que a ida até a mina fazia parte de uma programação cultural organizada pela escola, até as cidades históricas de João del Rey e Tiradentes. É um olhar de águia aqui do Álvaro. Ele teve uma grande ao encontrar, ao ver isso de uma forma tão ligeira e o interessante é que ele foi perseverante na descoberta dele. Na hora, a gente não deu muita atenção para aquilo que ele estava falando. Ele foi perseverante naquilo, encostando até que a gente realmente percebesse que se tratava de uma pepitazinha de ouro. A mina é do século XVIII, tem 70 metros de profundidade e 160 metros de percurso. Ela é tombada pelo patrimônio histórico do município e também do Estado. A mina está desativada há mais de 100 anos, mas a informação é que ainda há ouro no local, por isso encontrar uma pepita por ali não é difícil. Então, onde tem o quartizito, que aqui tem um veiozinho de quartizito, provavelmente vai achar ouro. Mas essa região toda aqui tem. É comum, sempre acha, assim, muito tempo, assim, que eu não vejo achar da forma, assim, como a menina achou lá. Porque, geralmente, quando chove, do lado de fora, as vizinhanças acham. E lá na mina dá para ver o olho do cu das rojas, espera, se pegar, olhar, sair procurando. Acha ele, tipo assim, em forma de uma areia, né? A pepita de ouro tem 24 quilates e vale entre 300 e 500 reais. Apesar da descoberta ter sido do estudante, a pepita vai ficar na escola. A decisão de não entregá-la ao aluno repercutiu nas redes sociais. Muitos internautas não concordaram. Teve gente que achou injusto. Esse homem, por exemplo, afirma, tinha que ficar com o aluno. Essa mulher diz, tinha que ficar com o menino. Ele achou e achado não é roubado. Mas o professor explica que não funciona dessa forma. Tudo que é encontrado debaixo da terra, ou do mar, de lagos e tudo mais, não pertence à união. Então, tem que ficar sob cuidados de uma entidade constituída com finalidades educativas, museológicas, etc. Então, todo o mérito é do Álvaro. Ele encontrou, a gente reconhece isso. E um detalhe, a escola, em momento algum, tomou ou pegou a pepita do Álvaro. A pepita de ouro foi doada pela direção da mina à escola, responsável pelo estudante. A mina, quando o Álvaro descobriu, ela já fez a doação para a escola. Então, como era um artefato pertencente à mina, eles já passaram para a escola. O nosso valor aqui é o valor didático-pedagógico, que vai servir para estar mostrando para os outros alunos, para estar ensinando e até mesmo alunos de outras escolas que queiram vir nos visitar e tudo mais. Muito bem. Então, isso tudo faz a criançada aprender, a molecada toda aprender, coisas boas. Eu passei por isso quando eu era mais jovem, quando eu era bem adolescente, quando eu era criança, na verdade. Sabia, dona Michelle Miak? Eu passei por isso. Eu já tive um aprendizado desse tipo aí quando eu era criança também. Não, não. Pepito eu nunca achei, não. Nem nunca entrei numa mina também, não. Você já foi para a excursão para o São João Del Rey? Eu só estudei escola estadual. A única excursão que eu ia era para visitar Copasa, para ver como é que fazia tratamento de esgoto. Aquilo lá era uma raiva que a gente passava. Nossa, pai, ninguém... Eu nunca visitei esses lugares enjeitados. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos assim. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Minha escola era pobrezinha, só levava para poder fazer uns passos. Obrigado.